Olá pessoal, hoje eu trago um vídeo onde eu vou estar dando dicas do que fazer quando há muitos dias nublados entre uma ou duas semanas de dias muito nublados e de muita chuva, muita umidade principalmente para você que cultiva no tempo, que tem suculentas diretamente no tempo eu sou a Profi Rutinha e você está no canal Profi Rutinha e Suas Suculentas e o motivo deste vídeo gente é a grande quantidade de chuvas que nós estamos tendo aqui no sul eu moro em Santa Catarina e a cidade aqui onde eu moro está realmente praticamente nós estamos há 15 dias com chuvas, dias nublados nós tivemos um dia só de sol, maravilhoso, e depois chuva alternada de tempo nublado chuva alternada de tempo nublado o máximo que fica claro gente é desse jeito e esse final de semana a gente tem previsão de muita, mas muita chuva infelizmente nós temos até alerta de enchentes e o que fazer né, o que fazer com tanta suculenta no tempo, com tanta suculenta cultivada desse jeito pegando essa quantidade de chuva excessiva e será que o substrato da conta será o que o que podemos fazer né num período de tanta chuva se você já gostou do tema do vídeo eu peço que se inscreva no canal que deixe o seu like e que ative o sininho que eu estarei compartilhando muitas dicas no cultivo com suculentas toda semana então gente, quem não é inscrito no canal se inscreva e se tiverem né, alguma sugestão, alguma dúvida, deixe aí nos comentários pra mim então hoje a gente vai estar abordando esse tema o excesso de chuvas, o excesso de umidade e o que fazer diante de tanto, tanta, tanta chuva então pra quem é novo aqui no canal gente, eu cultivo a maior parte das minhas suculentas no tempo desse jeito assim ó, sem sombrite, sem né, proteção alguma e a maioria dessas plantas, eu tenho todas elas, eu tenho mudas onde eu cultivo em local coberto, onde eu controlo as regas onde elas estão protegidas do sol forte, de chuva, de tempestades né, mas eu tenho uma grande quantidade, uma grande quantidade mesmo de plantas na chuva e, né, como eu expliquei pra vocês nós já estamos há mais de duas semanas dessa forma, né chovendo e tempo nublado chovendo e tempo nublado e nós temos previsões de muita chuva esse final de semana hoje eu estou aqui, gente, fazendo uma coleta de plantas do tempo então, os vasos que eu vou, né, que eu conseguir tirar do tempo, eu vou tirar eu não vou deixar, por quê? ah Ruth, mas você não fala sempre que, né, que os vasos, o seu substrato é bem drenante que você faz uma ótima drenagem nos vasos sim, gente, porém, vocês têm que, né, pensem um pouquinho junto comigo até vocês vão até concordar comigo o que que faz um substrato secar? é chover para um tempo de chuva pelo menos uns dois, três dias que tenha tempo mais seco com ventilação, né e de preferência um solzinho isso não está acontecendo nós já temos duas semanas que o tempo está se nublado alterna o tempo nublado com chuva tem dias que fica, sabe aquela chuvinha fininha aquela umidade, né, que a dona de casa até vai concordar comigo que o piso fica bem úmido, molhado então, temos dias assim também então, a umidade do ar também está muito elevada então, não tem substrato que seja drenante que vá secar desse jeito então, o que a gente tem que fazer realmente é tirar essas plantas da chuva deixar no local coberto e seco aonde a gente vai deixar com que esse substrato ele seque totalmente mas, gente, nem todas que vocês estão vendo aqui eu vou tirar o que está no painel vai ficar aqui, a maioria aqui vai ficar também né, a maioria vai ficar nem todas eu vou tirar como eu já tenho mudas, né em local coberto se acontecer de elas não resistirem, infelizmente eu tenho como repor mas, por que eu não vou tirar? porque eu não tenho espaço para isso tudo eu não tenho espaço para estar colocando tanta suculenta e o que acontece também, gente é que quando está chovendo demais que o tempo fica muito fechado fica muito escuro mesmo elas estando na varanda dando um lugar bem iluminado, né que eu vou estar colocando a maior parte fica escuro lá também e elas sentem a suculenta, né quem cultiva sabe quando você tira ela de um determinado local e você bota ela em outro local ela sente ela vem a estiolar ela fica mais aberta vocês podem perceber que elas estão ficando mais claras bem abertas elas estão porque elas estão muito hidratadas é muita chuva, gente e a cor, a cor também elas começam a perder a cor esse kiwi aqui está muito bonito, né olha só então nem todas eu vou tirar, tá alguns vasos aqui eu já tirei, ó os vasinhos que eu tinha menores aqui de barro eu tirei porque eu tenho algumas suculentas ali que são mais raras, né e acredito que não que elas não vão suportar tanta chuva é o problema, gente é o que eu estou falando para vocês é que o substrato não dá tempo de secar, né porque por mais drenante que ele seja e ele é a água entra e escorre mas ele não consegue secar porque é chuva em cima de chuva, né parou de chover ontem deixa eu ver até que ontem ontem a tarde estava chovendo sim, ontem choveu hoje foi um dia que durante o dia não choveu mas agora à noite a gente já tem previsão de chuva e está esquentando ontem foi um dia que a gente passou o dia inteirinho com casaco e hoje já está bem quente né, a gente vê que já está se formando nuvens a mais, né para estar chovendo e o que eu já tenho em local coberto, gente essas eu não vou molhar agora é um período que elas vão ficar sem receber água mesmo, né eu molhei semana passada fazem domingo vai fazer sete dias hoje é sexta-feira é uma sexta-feira que eu estou gravando para vocês esse domingo agora eu vou fazer sete dias esse final de semana elas não vão ser regadas elas vão ficar mesmo que o vaso esteja seco elas vão ficar sem a umidade do ar ela é muito elevada aqui então só com essa umidade do ar elas já se hidratam e como o tempo vai ficar mais fechado muito chuvoso então eu não vou estar regando elas para elas não estiolarem demais ó, está vendo como já está crescendo o miolinho enquanto está ficando isso é falta de sol, gente e aqui pega sol todo dia de manhã pega sol aqui não era para estar assim elas estão assim porque elas já estão 15 dias sem receber sol né e como eu falei para vocês hoje o tempo está um pouquinho mais aberto não choveu ficou mais claro mas quando está chovendo fica muito escuro as nuvens ficam muito carregadas e fica muito escuro onde acontece esse estiolamento algumas plantinhas as rosetas abrem mais e outras ó, elas começam a crescer demais no miolo está vendo, ó e ficarem estioladas outras com o excesso de chuva e a falta de sol começam a ficar descoloradas esse vasinho, gente há duas semanas atrás ele estava bem vermelhinho está vendo a ponta aqui das folhas ele estava todo assim olha só como ele já está crescendo e está ficando verde entre as folhas isso é falta de sol também então, por isso que todas essas que estão em local coberto elas não vão ser regadas elas vão ficar sem eu estar regando para que elas se mantenham e outra coisa o excesso de água eles traz a gente sabe que eles traz pragas fungos então, a gente evitando de fazer essa rega agora principalmente nesse período muito úmido de muita chuva vai fazer com que as plantinhas se mantenham saudáveis essa parte aqui embaixo eu já vou tirar porque quando chove respinga muita água aqui eu tirei elas dali do outro lado onde elas estavam na chuva coloquei aqui mas quando está chovendo demais e a gente está tendo chuvas muito torrenciais eles estão molhando então, aqui eu também vou tirar a maior parte eu vou tirar vou deixar só algumas lá do canto há aquelas que a gente sabe que são plantas que são mais resistentes que aguentam mais então, eu vou estar deixando aqui em cima elas já ficam só não vão receber realmente regas olha só como estão abrindo está vendo como está crescendo deu um crescimento muito grande e elas estão perdendo a cor essa fica essa é a calanchoe mínimo anemão ela fica com as folhinhas todas pintadinhas assim e aqui no meio dá para ver como já está crescendo sem elas estarem pintadinhas então esse é um jeito que eu uso aqui no meu jardim para estar protegendo as minhas plantinhas não fazer a rega em dias muitos úmidos em dias que ficam muito nublados como agora que a gente está tendo então, gente eu já cultivava algumas plantinhas aqui na varanda quem me segue há mais tempo sabe que eu tenho sempre as minhas suculentinhas aqui as minhas fofíssimas as minhas lindezas mas agora o número de plantas aqui está crescendo e muito já tirei algumas das bancadas lá alguns vasos eu vou tirar outros vão ficar no tempo estou colocando aqui por exemplo esse cacto maravilhoso olha o tamanho dessas flores com certeza essa noite eles abrem se eu deixar na chuva não vai ter o esplendor a lindeza que eles são eles vão abrir a quantidade de chuva vai fazer com que eles não fiquem tão bonitos e eu quero amanhã eu quero tirar umas fotos filmar para vocês mostrar para vocês é um cacto maravilhoso cor de rosa olha o tamanho gente olha o tamanho dessa flor que coisa linda então aqui já está começando geralmente não fica tanta planta assim aqui tá gente eu não tenho tanta planta aqui na varanda eu tenho mas é bem poucas ali eu já estou colocando mais algumas as jipefloras estão abrindo muito olha só o tamanho elas estão abrindo muito falta de sol falta de sol excesso de chuva essa mesmo ela estava cheia de carúnculas coisa mais linda assim gente olha a cor como clareou como ela está abrindo e as carúnculas estão desaparecendo falta de sol então aqui eu já tirei um pouco parei para estar filmando para vocês e vou estar colocando aqui é um local bem arejado iluminado mas é como eu falei para vocês quando chove demais infelizmente fica muito escuro e não é legal não é legal porque elas em local muito escuro elas começam a ficar estioladas e descoloradas perder a cor nós temos algumas plantinhas que já estão sentindo aqui eu vou ter que tirar essas hastes florais gente eu vou começar a tirar algumas da Pintete Frios aqui também eu vou tirar depois essa é uma banheira que eu vou colocar lá na varanda também está vendo aqui aqui eu tenho uma lilacina que está sentindo depois eu vou tirar essas folhinhas secas ali aqui eu também tinha algumas folhinhas que se emelaram que eu já tirei as folhinhas de baixo começam excesso de chuva é água demais é como eu falei para vocês não dá tempo de secar e além de não dar tempo de secar o substrato fica úmido demais a umidade do ar também ajuda a umidade do ar também ajuda no excesso para que a plantinha também está vendo então vou ter que tirar algumas daqui algumas eu vou tirar colocar lá embaixo o que tiver nos canteiros não tem como as que estão plantadas no chão essas vão ficar todas estou fazendo um vídeo agora para vocês no meio dessa chuva toda e vou estar sim fazendo depois para mostrar para vocês como elas vão tolerar essa quantidade de chuva toda vou estar fazendo também durante a chuva vou estar produzindo um vídeo também durante a chuva é interessante gente essa experiência e a gente está passando para vocês porque a gente às vezes não imagina que vai passar claro aqui no sul a gente tem essa incidência de enchentes mas faz muitos anos que nós não temos alerta de enchente a última que deu aqui foi em 2011 nós estamos em 2023 então fazem mais de 10 anos uns 12 anos que não acontecia mas volta e meia isso começa a acontecer a natureza até o clima a geografia do local que acontece que pode ter esse tipo de situação mas em 2011 eu não cultivava suculentas eu comecei a cultivar suculentas em 2015 esse vai ser o primeiro período de tanta chuva já passei com bastante chuva bastante chuva mesmo mas não essa quantidade de chuva a gente está já 15 dias com chuva já vamos para terceira semana e vamos ver como elas reagem eu vou estar fazendo essa experiência para vocês filmando agora filmando durante a chuva e vamos estar filmando depois para estar passando para vocês essas aqui são as Milky Way gente olha que fofíssimas aqui alguns eu também vou tirar a importância da gente cultivar em vasos se fossem todas plantadas no chão não tinha o que fazer assim eu consigo assim eu consigo vir aqui tirar alguns vasinhos das plantinhas que eu tenho receio que a gente sai aquela coisa que a gente tem algumas que a gente tem mais apego então a gente vem aqui e vai tirar até porque como eu falei para vocês eu tenho muda de todas mas algumas estão tão bonitas aqui no tempo e se a gente tem essa possibilidade por que não se de repente hoje parasse de chover gente são 15 dias mas se hoje parasse de chover não tem problema nenhum elas estão bem estão bem mesmo como eu estou mostrando para vocês o problema é daqui para frente e a quantidade de chuva que vem então a gente tem que se precaver porque as plantinhas são muito lindas a gente ama cultivá-las nós temos um apego também emocional junto com elas então alguns vasos aqui já que eu tenho essa possibilidade elas estão plantadas em vaso eu vou estar colocando ali embaixo na varanda e aqui eu tenho os meus dois cactos rabo de macaco estou aqui observando gente estou pensando se vou tirá-los o que você faria vou deixar essa enquete para vocês eu não vou falar se eu vou tirar ou não o que você faria se já fazem 15 dias que está chovendo se nós temos previsão de muita chuva para o final de semana semana que vem é nublado ainda lá para a semana que vem ainda tem mais chuva nós temos previsão aí de só se o tempo realmente mudar muito só se realmente ele mudar gente mas a previsão é para a semana que vem de chuva ainda o que você faria você deixaria esses dois vasos aqui no tempo ou você retiraria vou deixar essa pergunta aí para vocês essa enquete respondam para mim aí nos comentários e aqui é a vida real né gente deixa eu mostrar para vocês que tem algumas que já estão sentindo o excesso de água tá vendo as folhinhas estão melando o biolinho ali melou também mas esse é um vaso que vai ficar aqui tá eu não vou tirar não algumas estão não estão bem mas outras estão e ele vai ficar aqui até porque essa é a Wright Gilver isso eu tenho muito dela tá lá embaixo deixa eu ir lá embaixo com vocês deixa eu passar por aqui esse canteiro gente faz pouco tempo que eu fiz ele pelo menos a parte de cá eu já tinha mas a parte de lá fazendo o que um mês e meio que eu arrumei né deixa eu lembrar pera é mais ou menos isso tá deixa eu dar uma olhadinha olha a umidade olha a quantidade olha a umidade gente olha a umidade tá muito úmido né temos alguns matinhos aqui esses aqui eles se passam agora né agora eles começam a crescer mais do que as plantinhas mas eu vou deixar ali eu coloquei algumas espécies variadas aqui ó aqui eu tenho a Madiba uma Elegance a Elegance né eu coloquei algumas diferentes aqui a gente observar juntos né mas tá muito úmido tá vendo e nós temos muita água pra vir ainda mas aqui elas vão ficar tá que eu não vou mexer em nada que eu vou deixar elas até aqui tem uma John Daniel ó uma Lilacina a Dusty Rose a Orion tá essas elas vão ficar aqui vão ficar aqui até pra experiência né pra gente tá observando como vai ser o desenvolvimento delas nessa né nesse período tão úmido é a nossa essa primavera né gente primavera ou ela vem com muito sol queimando ou ela vem com muita chuva né deixando as plantinhas né nessa situação e como eu falei pra vocês aqui no painel vão ficar todas aqui eu não vou tá tirando não né aqui de repente essa super primavera e a Nietzsche aqui eu retire ó tá vendo se eu quiser vir aqui né é só retirar tirar elas e colocar lá embaixo mas a maioria aqui gente são plantas de fácil cultivo são plantas que se né que se propagam com bastante facilidade dependendo da quantidade de espécies que eu tenho aqui no sítio eu vou tirar essa eu vou tirar essa aqui talvez eu tire essa como eu falei pra vocês eu vou começar a retirar depois né as plantinhas eu vou vendo quais espécies eu vou tá tirando desse ambiente olha esse vaso que lindo gente porque o que eu falei pra vocês não adianta eu tirar daqui que aqui tem bastante claridade e colocar num local que vai ficar muito escuro né com essa umidade e escuridão né falta de sol falta de luminosidade também elas adoecem né e a gente tem que tá de olho pra que elas não adoeçam né tanto coxonilhas como fungos eles podem tá atacando nossas plantinhas num período desse num período de muita umidade né tem alguns vasinhos aqui que tá muito fofos né elas tão bem hidratadas elas estão muito bonitas porém elas estão ficando descoloradas a cor delas está saindo olha que linda então meus lindos a situação por enquanto é essa vou tá agora retirando alguns vasos do tempo até porque a quantidade de água que está por vir é muito grande eles já estão super lotados né ensopados de água não dá tempo de secar por mais drenante que o substrato seja gente não seca né não tem como secar substrato ele a água ela entra e escorre porém ela tá entrando e escorrendo o tempo todo né então não tem como isso secar e a umidade também do ar né a umidade do ar ela tá muito alta é muita umidade e infelizmente isso acaba prejudicando nossas plantinhas então como falei pra vocês né hoje eu fiz esse vídeo o antes né vou fazer o durante durante as chuvas e faço depois né depois de toda essa umidade de toda essa água que está por vir pra gente estar juntos aprendendo como lidar com esse tipo de situação né juntos aprendendo a como cultivar suculentas e deixar elas lindas e poder né dar condições pra que elas fiquem lindas e maravilhosas ou poder também né fazer com que elas sobrevivam a tanta água eu deixo um grande abraço a todos e fiquem todos com Deus